Olá amados, bom dia Lima Viagens Amados, eu cheguei agora do trabalho, vou ensinar a vocês aqui, tô no carro Vocês podem ver, eu acabei de chegar, tô aqui na garagem Meus amados, veja só Evite causar problemas no câmbio automático do seu carro, tá entendendo? Você precisa estacionar o seu carro de maneira correta Você chegou, né? Você veio, você colocou o Ré, aqui ó R de Ré, você deu Ré, estacionou, certo? Aqui ele tá no neutro, neutro Você vai puxar a alavanca do freio de mão, certo? Puxou a alavanca do freio de mão, soltou ali o freio do pé, que é aqui, ó Você passou o macho com ele acionado, né? Você soltou, desacionou, tá no N Você puxou o freio de mão, pessoal Agora você vai colocar pra o P, preste bem atenção Aperta lá, ó Aperta lá pra soltar o sistema Pessoal, isso evita problema na selenoide Selenoide do câmbio automático do carro, certo? E não fique deixando o pessoal aí de fora Esses mecânicos que não sabem de nada Tá entendendo? Falar a verdade Não sabem nem estacionar um carro Ele entende de mecânica, que é a profissão dele Certo? Motor, mas estacionar não sabe Eu já vi mecânico fazer porcaria no câmbio do carro Aqui, na hora de estacionar E eu fiquei bravo com o cara, parceiro Fiquei bravo Então agora, já que você fez o sistema aqui correto Você apertou lá o freio, você vai pro parque, ó Porque, dessa forma, o peso do carro Que é o sistema todinho, né? Motor, câmbio, está preso no freio de mão Não no câmbio automático, certo? Um forte abraço, Telemas Viagens Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê o like aí, compartilhe com quem tem carro automático Pessoal, isso está causando muito problema nos carros Nas selenoides do carro E está dando muito gastos Para as pessoas que têm carro automático Na atual situação de hoje que está o país Não vale a pena, né? Ter gastos desnecessários Com o câmbio automático do seu veículo Forte abraço, Telemas Viagens Tchau, tchau, tchau